Olá, segundos e terceiros anos! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia? Vamos lá? Então, vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar e também pegando os nossos materiais. Eles já estão por aí? Pegue seu caderno ou uma folha para você anotar as atividades. Também pegue seu lápis de escrever, sua borracha, apontador, lápis coloridos. É importante que você tenha um espaço para apoio deste material, certo? Ou uma mesa, ou um livro firme, ou uma caixa. Agora, a professora Dircelia dá alguns minutinhos para vocês registrarem a data de hoje, o número da nossa aula, aula de número 30, e terminarem de se organizar. E eu já volto! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto